Caramba! O que a gente tá esperando? Vai, Willan, vai! Ah, e se tivéssemos uma armadura? Ou fôssemos elfos? Os zumbis? Não, peraí! Robôs! Todo mundo gosta de robô! Que porra é essa, TH? É o mega que tá chegando, né? Pega o que? Vira aí a safadinha safadona Vira aí a safadinha safadona Então abre as pernas e toma 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 Vira aí a safadinha safadona Vira aí a safadinha safadona Vai! Abre as pernas e toma Abre as pernas e toma Abre as pernas e toma Abra a perna e toma